Estamos de olho dois vetos extremamente importantes que serão votados hoje no Congresso Nacional, um do Bolsonaro e um do Lula, e não adianta depois parlamentar vir reclamar, porque a gente tá divulgando voto, como a deputada federal Silvie, aqui de Goiás, acha ruim que a gente divulga voto, mas esses dois vetos aqui vão mostrar de fato qual lado os parlamentares brasileiros estão. Eu vou explicar pra vocês quais são esses dois vetos, antes pedindo pra você deixar a curtida no vídeo, já comentar bastante com a bandeirinha do Brasil, compartilhar, lembrando que hoje é dia 28 de maio de 2024 e o Congresso Nacional vai votar o primeiro veto do Bolsonaro, que é em relação a um projeto de lei que tenta criar aí um crime de fake news, com pena de até cinco anos, pra quem divulgar informação falsa em massa, e o grande problema é quem vai dizer o que é informação verdadeira e o que é informação falsa. O governo ou o STF? A gente sabe mais ou menos como é a postura deles. E agora querem criar aí esse crime de cinco anos em um projeto de lei que o Bolsonaro vetou, esse trecho especificamente, e agora o Congresso Nacional vai manter o veto ou vai derrubar o veto? Se derrubar o veto, aí vai valer aí essa pena de fake news, crime de fake news, com pena de até cinco anos, pra nos intimidar, né? Porque agora fake news é uma verdade que eles não gostam. E tem um veto do Lula que esse sim precisa ser derrubado, que é o veto em relação às saidinhas, saidinhas dos presos. O Congresso Nacional aprovou pra acabar com a saidinha de preso e o Lula vetou. E agora o Congresso Nacional vai manter o veto do Lula ou vai derrubar o veto? Esse veto do Lula precisa ser derrubado e o veto do Bolsonaro precisa ser mantido. Nós vamos divulgar todos os votos. Por isso, compartilha o vídeo aí, vamos estar de olho, já manda mensagem aí pro seu parlamentar, envia esse vídeo aqui, porque nós estamos de olho e vamos divulgar cada voto aí. Compartilha o vídeo, deixa curtida, já segue aí também. Tchau, tchau.